Boa tarde, boa tarde, voltamos ao vivo diretamente agora com o repórter Gilson, direto do local. Acidente gravíssimo, o carro fica preso, pendurado numa árvore, sob o forte vento, fortes ventos nessa região. E vamos direto, vamos direto com o repórter Gilson, com vocês, trazendo as informações do local. O carro ficou pendurado na árvore e ele vai mostrar agora tudo ao vivo pra você. É isso mesmo, estamos aqui ao vivo pra vocês, pra mostrar. Aconteceu agora há pouco, rapaz, um acidente aqui, o carro ficou pendurado numa árvore. E a gente vai lá, vamos lá câmera, segue aqui, segue aqui comigo. Vamos lá, o negócio aqui é sério, vem, não é brincadeira não, ficou pendurado numa árvore. Olha aqui, mostra aqui, mostra aqui mais perto, olha o jeito que ficou o carro, tá vendo aí a situação? Ó, ficou com o pneu pra cima. E é isso aí, mas infelizmente, ainda bem que não houve nada grave, né, assim, ninguém ficou ferido. Todo mundo saiu. E é isso aí, obrigado e volta aos estúdios. Já o mix. Rapaz, meu povo, meu povo, me des... Rapaz, meu... Ô Gilson! E aí? Cheguei no estúdio, mandou me chamar? Que matéria é essa, moça? Rapaz, você tá mal vivo, moça, aqui. Tu perguntou se tinha acontecido alguma coisa, eu falei que tinha um carro. Rapaz, meu, é, aqui é coisa séria, rapaz, tu vem com negócio de carro de brinquedo pendurado no pé. Tu perguntou se já aconteceu algum carro aí, aí eu falei, o carrinho ficou em cima do pé de laranja. Ela pensou que era carro de verdade, era? Rapaz, aqui a notícia é urgente, é sério, moça, não é molecagem não, rapaz, aqui é jornal, é sério. Corre, explica as coisas, rapaz, o que esfrega o quê? Tu é burro demais, vamos fazer a noção. Aqui é notícia ao vivo, aqui, trazer aqui as coisas sérias, não é molecagem não, rapaz. Tu não explica as coisas, rapaz. Não explica o quê, rapaz? Ah, eu não vou gravar mais também não, vai. Eu também não. Corta, tá bom por hoje, tchau.